Fala meu amigo Giovanni, bom dia, tudo bom, nego? Tranquilo? Rapaz, você achou que eu não ia te responder, né? Mas aqui é pra todo mundo, até quem teve dor de cabeça com o carro da Fiat não está aqui pra tentar fazer você enxergar o outro lado da situação também. Então, Giovanni, você falou que comprou uma nova e só teve dor de cabeça, né? Mas assim, Giovanni, vamos pegar em proporção. Estrada tem vendido esse ano, acumulou em torno de 80 e poucas mil unidades até o mês passado de picapes vendidas. Então, assim, é um número estrondoso, é um número astronômico, uma coisa assim impensável pro mercado brasileiro que uma picape de pequeno porte ia alcançar esses números, né? Concorda? Beleza, estamos de acordo por enquanto, né? E, consequentemente, pode dar problema, né? Então, você, infelizmente, foi uma pessoa que comprou um carro que deu defeito. Mas na grande maioria, na esmagadora maioria, não é assim. Você acha que se todo mundo que comprasse Fiat Strada desse problema, ela ia ser líder de vendas? Ela ia vender tudo isso que vende hoje, nego? Não ia, né? Então, assim, não estou tirando, não estou falando que você está mentindo, nem nada do tipo, jamais vou falar isso. Eu concordo com você, eu vendo, entrego o carro todo dia, eu vendo uma média de 20, 25 carros por mês, e você acha que desses 20, 25, todo mês aí, não tem um lá no meio que dá um negócio, e, ah, o Willian, meu carro está entrando poeira. Meu, a estrada não entra poeira, mas a do cara está entrando, entendeu? Então, acontece, não está isento de problemas. Em momento nenhum, eu falei que é o melhor carro do mundo e que está isso, que está, vamos falar assim, que está isento de problemas. Então, o que eu quero falar é o seguinte, a chance de um carro novo dar problema é bem menor do que a chance de um carro usado, né? Aí, a gente tem que concordar. Ah, Willian, mas eu comprei um carro faz 10 anos que eu estou com ele, eu só troco o óleo e faço manutenção básica. Oh, maravilha, mas a chance de um carro usado quebrar, a gente, convenhamos que é maior do que um carro novo, né? Então, nego, eu fico triste, não com o teu comentário de maneira alguma, que você tem que, isso daqui é aberto para todo mundo, e esse é o mundo, entendeu? A gente tem que falar o que pensa mesmo e o que viveu, né? Mas eu fico triste em saber que deu problema no teu carro, porque eu, como vendedor, quando eu vendo um carro para a pessoa, não tem coisa melhor de eu encontrar o meu cliente no mercado, o meu cliente na feira, o meu cliente comendo em uma lanchonete, e eu falar, e aí, Giovanni, como é que está a nossa caminhoneta, a nossa Fiat Strata? Cara, que picape boa, econômica, anda bem, sensacional. Cara, estou feliz demais. Isso que a gente quer ouvir. Você acha que a gente quer vender o negócio e falar, ah, isso só me dá dor de cabeça, não me dá problema? Não, cara. Mas se você foi um, vamos falar assim, foi sorteado, né? Foi ali e realmente aconteceu, né? Então, não estou isentando a Fiat da culpa no teu problema. Realmente, a gente sabe que existe, igual qualquer marca vai ter. Beleza, Nico? Mas obrigado por ter comentado. Segue a gente aí, acompanha. Quem sabe eu consigo mudar a tua cabeça ainda. E aí E aí E aí E aí E aí